No final de semana você tem uma opção muito próxima à sua casa para frequentar um lugar agradável, né? Para relaxar, ou seja, para ler um livro, visualizar algumas exposições, alguns campeonatos, as ginásticas, as aulas de Tai Chi, agora a massagem que é bem bacana. Uma maior qualidade de vida para os frequentadores do parque. Além de ter esse ambiente maravilhoso, é proporcionado com a massoterapia. Nós temos várias técnicas e uma dessas técnicas é o Shiatsu, a qual é feita na cadeira ou na maca. A pessoa já se sente aliviado. Um exercício que me deu melhoras. Meu braço estava um pouco dormente, quase não mexia. E agora eu estou fazendo todos os serviços. É tudo o que eu mais queria, minha saúde. Quer dizer, estou bem. A gente vê o pessoal praticando esporte, tem várias oficinas de música, campo de futebol. Então eu vejo o pessoal aqui, uma qualidade de vida que não tinha. Tinha que ir para longe, para a Quinta da Boa Vista, ir para a Lagoa, para o Aterro. Hoje está aqui, próximo da gente, né? Um ganho muito grande para a população, para as crianças principalmente, tem um parque, uma área verde, né? Para poder brincar, para poder se distrair. Eu percebo que há uma preocupação em colocar o lixo no lugar certo e não quebrar nada. Tenho um certo zelo, tenho um certo respeito. Você pode reparar, né? Não tem nada pichado. A população não depreda nada, é o que eu percebo. A população está fazendo o seu papel, para que a gente possa usufruir de tudo isso por muito mais tempo. Eu venho aqui, aprecio, adoro. Então é uma coisa de coração, né? A gente sente que é nosso mesmo, como se fosse um filho. Faz parte de Madureira, da minha vida também. O parque é nosso, o parque é de Madureira.